A lista dos maiores goleiros do mundo circula o planeta. O belga Van Rout, de 26 anos, é o maior grandalhão da posição no cenário mundial, com 2,8 metros de altura. O tcheco Thomas Roli, de 21 anos, e seus 2,06 metros, também figura a lista que inclui o croata Ivesa, de 2,05 metros, e o brasileiro Gote, natural de três passos, aqui no Rio Grande do Sul, com 2,03 metros de altura. Tá grandão esse Gote, hein? Um representante gaúcho parte desta seleta lista de quem vê o futebol lá do alto. Em campo, esse tamanho todo só favorece. Gote é um dos atletas mais altos em atividade no futebol brasileiro nessa temporada. O problema é quando ele chega em casa. Difícil encontrar um lugar onde ele caiba por inteiro. Pra tu descansar mesmo, só te curvando, se encolhendo, porque a tua cama nem ela consegue ser grande o suficiente pra toda essa tua altura. Exatamente, como você pode ver aqui, falta um pouquinho de cama, né? Mas a gente dá um jeito, dorme um pouquinho mais pra cima, ajeita um pouquinho mais, se curva um pouquinho. A cama que tá certa, né? Eu acho que eu que tô muito grande. Ele tem 22 anos e começou a carreira no Grêmio. Depois foi para o Vasco, jogou em Portugal, e agora tem contrato com o Novo Hamburgo até o final do gauchão de 2014. O figurino de jogo está a postos. O problema é pensar na vestimenta para o dia a dia. Difícil para quem tem manequim 46. Tu encontra nas lojas, normalmente, a roupa que tu gosta? Ou tu tem que chegar lá e dizer assim, por um acaso tem roupa pro meu tamanho, é aquela que você é obrigado a comprar? Não, eu não encontro. E eu faço isso mesmo. Eu chego na loja e já pergunto, tem calça pro meu tamanho? Às vezes ela dá na cintura, mas fica curta. Ó, pra ficar do meu tamanho, ó. Ela vira praticamente um macacão, tomara que caia. Tu sempre te acostumou, assim, com tudo, ter que ser maior na vida? 15 anos eu tinha 1,92m. 18,99m. Então, tive que me acostumar. 48 chinelos. Esse aqui eu levo no vestiário sempre quando eu tô pra treinar. Sobra só isso do pé? Por que o futebol? Se no basquete, no vôlei, o pessoal da tua altura reza pra conseguir ter essa estatura e ter sucesso nas quadras, principalmente? Eu não jogava futebol a sério. Eu ia numa escolinha, mas pra me divertir, eu trabalhava numa quadra de tênis. Aí eu fui pro futebol e aquele cara chegou e disse, ó... Perguntou pro meu pai, tem interesse em colocar ele no Grêmio? Meu pai disse, tem, mas não levou muita fé. Isso era em janeiro e em março ligou o pessoal do Grêmio me convidando. Aí eu vim, mas eu não tinha base nenhuma de goleiro e foi onde comecei toda a minha trajetória. Bom, mas se vocês achavam que a cama era um problema, que encontrar roupas que sirvam nele era um problema, é porque não viram o chuveiro. Pra entrar no box, só se abaixando. Só se abaixando. Na maioria dos lugares o chuveiro não é tão alto, ele fica mais baixo e até chama a atenção que eu tenho que lavar a cabeça, ter que me abaixar. É assim pela casa toda, até na hora das refeições. Falta espaço e sobra perna. Mas toda a dificuldade para se adaptar ao mundo dos de estaturas ditas normais, em campo é só benefícios. Gote chega a ter 2,8 metros de envergadura. Uma bola bem colocada no canto, num ângulo que parece ser uma defesa, como se diz, um milagre, pra mim não é tanto pela minha envergadura. Agora tem mais um problema. Entrar no carro. Tem que entrar de lado, colocar o banco todo lá atrás. E aí tem que ajustar bem lá atrás pra ficar numa posição confortável. Mas mesmo assim encosta a perna na direção. Encosta. E só pra vocês terem uma ideia da altura do rapaz, eu vou convidar o nosso cinegrafista César Leopardo, que tá aí do outro lado, pra parar lá do lado dele, só uns minutinhos, pra gente poder mostrar a diferença. Abandem aí, meninos! Pegadinha, né?